Hum, uma notícia super maravilhosa para todos os brasileiros que lutam pela Amazônia, lutam pela natureza, lutam pelos índios. O cacique Raoni foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2020. Fala galera! Um grupo de antropologistas e ambientalistas do Brasil propôs a indicação do líder indígena Raoni do povo Kayapó como indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2020 pelo seu trabalho voltado para a proteção da Amazônia. Raoni é um ícone do povo indígena, dos povos indígenas do Brasil, da Amazônia e, por que não, um símbolo do povo indígena de todo o mundo e tornou-se internacionalmente conhecido como um defensor do meio ambiente desde a década de 1980, quando o cantor Sting veio ao Brasil e pousou ao seu lado. De lá pra cá, muitas foram as celebridades, muitos foram os chefes de estádio que estiveram ao lado desse brasileiro, desse representante do nosso povo e aí, hoje ele luta, já fez várias visitas a vários países, França, Inglaterra, Alemanha, ao Vaticano, já foi aos Estados Unidos pedir proteção para a nossa Amazônia, pedir que os interesses internacionais estejam voltados para a preservação do meio ambiente. Muita gente ficou muito feliz. Aos 89 anos de idade, Raoni voltou a lutar, visitou esses países que eu falei agora há pouco, novamente pedindo o fim das queimadas, pedindo mais investimento internacional nas terras brasileiras, pedindo até que eles se preocupem mais com os povos indígenas que são tão sofredores aqui no Brasil. E aí, gostou da novidade? Gostou dessa indicação? E se ele ganhar, vai ser bom para o nosso povo? Curte, comenta, compartilha e deixe seu recado no bloco social. Tchau, tchau!